Olá! Hoje é dia de dica aqui na Pintura Decorativa Brasil e a dica que eu quero dar para vocês, na verdade, é uma técnica que você pode tanto utilizar nessa parte do fundo, como fundo, como você pode utilizar como eu utilizei aqui, ó, para fazer algum objeto. Ela é muito simples, bem fácil de fazer, depois eu vou mostrar outras para vocês. A dica já começa aqui, sempre que você for usar o rolinho de espuma para passar um fundo, primeiro dá uma umedecida, não encharca, dá uma umedecida, e aí você passa a tinta. Acabou de passar, já lava. Essa umedecida que você deu no começo já serve para quê? Para que você possa lavar mais fácil o seu rolinho de espuma. Eu usei aqui a cor mineral, essa aqui, ó, da Acrylex, acrílica fosca, e agora eu vou utilizar essa cor aqui, mas você pode fazer na cor que você quiser, ela fica legal com todas as cores. Eu vou usar aqui o concreto, tá? Vou colocar um pouquinho do concreto. Só que a tinta tem que estar úmida. Então, ó, peguei um pouquinho de água, trouxe aqui. Vou dar uma misturinha, pode passar tanto com o pincel, como você pode passar também com o rolinho de espuma. Aí, fica a teu critério. Também não se preocupa, ah, que posição que eu vou fazer, ó lá, vou molhar mais um pouquinho. Pode passar a tinta aleatoriamente, não precisa se preocupar, tá? Aí, você passa em toda a peça, vou colocar mais pra cima. Antes que ela seque, você já vai pegar uma folhinha de sulfite, aqui, e vai fazer isso aqui, ó. Colocar em cima e passar a sua mão. E a sua técnica vai ficar aqui, ó. É bem simples, olha, mas ela dá um efeito bem legal. Vou levantar um pouco mais aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Eu utilizo essa técnica muito. Então, como vocês já viram, eu passei aqui, ó. Eu fiz ela aqui. Com a mesma cor que eu utilizei aqui com vocês. Eu utilizei ela também pra fazer... Essa peça aqui, ó. Eu também utilizei essa mesma técnica. Eu não sei se tá dando... Acho que dá pra ver um pouquinho da textura que ela fica embaixo. E utilizo também ela pra fundos. Eu vou pegar uma aqui maior. Pra vocês verem, ó. Opa, deixa eu... Ó, eu utilizei ela aqui no fundo desse projeto aqui. Esse projeto é uma bicicleta, ó. Uma frente de uma bicicleta. Então, é bem legal. Eu acho que vale a pena você tentar facinho com todo o material que você tem em casa. Espero que você tenha gostado. E até a próxima dica da Pintura Decorativa Brasil. Tchau, tchau!